Vocês já viram um churrasco em apartamento? Vocês vão ver hoje! E pra fazer um churrasquinho aqui, ó, a gente faz uma improvisação aqui. Coloca as roupas pra secar na sala, pra não pegar cheiro. Eu mostro um pouco esse cantinho pra vocês que eu vou mostrar agora, porque lá não tá do jeito que eu gostaria ainda, gente. Tá de reforma. Mas vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui. Eu entro aqui na cozinha. Ó, tamo aqui, minha mãe gravando. Oi, pessoal! Feliz dia dos pais! É o dia dos pais, ó, gente. Ó, o Salomão tá aqui. Com o meu filhote. Aí nesse cantinho aqui tem essa churrasqueira. Ó! Que a gente tá improvisada. Aí eu não mostro muito aqui pra vocês, porque tá nesse nível aqui, assim, ó. Precisando de reforma esse quintal, de organização. Gente, hoje é um outro dia. E eu tô super animada, porque eu vou fazer um negócio agora. Peraí que tá passando o... acho que é o carro do ovo. O carro da Fog. É o seguinte, hoje... Hoje, a minha amiga Fran Adorno, que muitas de vocês que me seguem aqui conhecem, tá completando 3 milhões aqui no YouTube. Gente, vocês têm noção do que é isso? E eu vou ligar pra ela agora. Vamos ver se ela me atende. Eu vou tentar gravar pra gente pegar a reação dela. Vamos lá. Vamos ver se ela vai conseguir me atender, né? Porque o telefone deve tá bombando. Oi, amigo! Yeah! 3 milhões! 3 milhões! 3 milhões! 3 milhões! Na piscina de 10 mil! Na piscina de 10 mil! Você lembra? Parabéns! Tô te filmando! Obrigada! Eu também sonho aí! E você também! Eu estou... Os seus sonhos! Não pense em mim! Não pense em mim! Pensa nos seus 3 milhões! Eu vou me arrumar que eu pareça aqui toda vez que você ficou fofinha! É pior que não! Amiga! Parabéns pelos seus 3 milhões! Que venham mais 3, mais 9, mais 16! Você tem uma pessoa nesse mundo que merece é você! E eu fico muito feliz de ter acompanhado tudo isso acontecer como sua fã, em primeiro lugar, antes de ser sua amiga de nada, como sua fã. Eu tô muito feliz por você! Muito, muito mesmo! É só isso que eu queria te falar! Eu quero te agradecer por toda a ajuda que você sempre teve! Sempre me deu! Tô nervosa! Eu não te dei nada! Eu que te agradecer de todo o coração aí! Por todo o carinho! Por tudo que você tem me apoiado! Sempre me apoiou, né? Então, muito obrigada de coração também! Tô nervosa! Vou estar conectando! Olha aqui o meu zóio, gente! A gente vai viajar hoje! É hoje! E aí os cachorros! E aí veio os 3 milhões! Eu falei, não! Agora pronto! Tô bem enrolada! Não vejo a hora de você chegar por aqui! Não vejo a hora! Vai dar certo! Vai dar! Vai dar certo! Porque vai ser um encontro de milhões! Isso! É verdade! Vou deixar você fazer suas coisas! Um beijo! Eu te amo! Viu? Deus te abençoe mais e mais! Por tudo, viu? Tchau! Até o nosso! Tchau! Beijo! Tô na floresta aqui, ó! Ai, tô tentando pegar o ponto de luz aqui, gente! Que emoção! Que emoção! Eu conheci a Fran em 2014, se não me engano! Já há 8 anos! E eu não tinha canal aqui ainda, né? Existia a conta, mas eu trocava vídeos com a minha prima! E alguém me colocou num grupo de WhatsApp! Eu não sei quem foi que me colocou nesse grupo! E a Fran tava nesse grupo! Na época, eu lembro que a Fran tinha uns 800 seguidores! Porque eu conheci a Fran antes dela ter mil! E a gente começou a se dar muito bem nesse grupo! Conversar muito, muito! E a nossa amizade, tipo... Saiu do grupo, né? Virou amizade, amizade mesmo! E a gente começou a conversar no particular! E trocar muita informação! E se identificar muito! E a gente nunca parou de se falar! De lá pra cá! A gente se fala meio que quase que todo dia! Torço muito por ela! E tenho certeza que ela ainda vai muito longe! É assim, quando você vê seus... Ai, gente! Meu braço tá doendo! Peraí! Quando você vê seus amigos, seus familiares, pessoas próximas a você, um colega de trabalho, vencendo na vida... Você tem duas opções! Ou você vibra e fica feliz com essa pessoa! E comemora essa conquista como se ela fosse sua também! Ou você fica com aquela invejinha, aquele sentimento feio, aquela coisa ruim! Eu não sei se você já sentiu isso ou aquilo! Eu já senti as duas coisas! Já teve fase da minha vida que eu tava passando por coisa tão pesada, assim, que todo mundo que se dava bem perto de mim, eu ficava... Hum, que saco! É feio isso, né? E aí depois eu entendi que não é porque eu tô passando por uma fase difícil e tô vendo outra pessoa comemorando... Eu não posso me alegrar com essa pessoa! Então eu vibro com a vitória das minhas amigas! É como se fossem minhas conquistas! Eu quero que elas comemorem cada segundo e quero que elas saibam que elas podem contar comigo! E eu tô muito feliz por ela! Que venha muito mais, Fran! Vou encerrar por aqui hoje! Um beijo pra vocês! A gente se vê na segunda! Fica com Deus! Tchau! 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 Tchau!